O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Aqui, ligadinho com a gente No S.V.C. S.V.C. Tomeira de novo Virou ali na direita Carrega dando tapa na frente Recuperou ali o Guguinha Vem trazendo de novo ali no bate-rebate tentando levar a equipe com o Beatro Recuperou na jogada da equipe do Grêmio Bota pra correr o B pela direita Vai bater cruzado Vai de banque Gol Assina ali Cravé do Grêmio E Gabi Gabi é o nome da fera Abrindo o mar Vem passando de novo na marcação Vai chegando ali no fundo Tentou a batida Ficou na marcação de novo no meio Vai caô Defendeu Ficou na marcação de novo Vai saindo Viu aqui do lado Vem chegar em caderno Cirou o varal E estende os bancos Vem sobrado Cirou o varal na frente Olha a batida O gol Gol Assinale Crave Aí chegando de novo ali na marcação Dividindo com ela no bate-rebate Brigando de novo ali no fundo Vem chegando aqui do lado Aí dominando ali que já com a bola O Pedro, a bola escapou Vem de novo ali com ela A Cauã virou, recuperou a equipe do Bragantino Deu o tapa lá na frente Recupera de novo ali na bola a equipe do Grêmio Vem trazendo ali o Arthur Recupera de novo o Bragantino na jogada Tentou virar Vem pra jogada no meio Explodiu de novo no bate-rebate Chegando ali no fundo Vai pro domínio Passou o Pedro Caracara, bateu GOOOOOOOL A sinale crave é do Bragantino Pietro Pietro é o nome da fera Vem achou Vem achou A jogada bateu direto Tentou Não conseguiu Conseguiu cravar Ali a bola Acabou saindo O debate saiu Fez a jogada lá na frente Vai pro domínio de novo ali do lado Pressionando ali de novo O Google acabou saindo do lateral Jogou Bola na frente Tirou Dali do jeito que dá Já sobra de novo Com ela Deu a batida Saiu Olha essa dali O goleirão Pedro Autorizado Jogou bola na frente Ali o B Pra fora Conseguiu desviar ali Bola vai saindo Aí o B Marcando Vem o Gabi pela direita Tentou explodir Ficou na marcação Sobrou de novo no fundo Tentando chegar de novo Recupera ali a equipe do Grêmio Tentando virar ali Pra dentro da marcação Acabou saindo do lateral Vem virando de novo Ali do outro lado Vai saindo do lateral Mais uma vez Aí bola pro meio da confusão De cabeça Quase Virou pro domínio de novo Tentou ali o Grêmio Vem pra dividida de novo Saiu o lateral Fiz a ligação na frente De cabeça Já sobrou Ganhou Vem aqui pelo lado Na correria Tentando buscar Tentou cercar Deu tapa na frente Vem o B Virou na batida Virou na batida Pra fora Saiu o lateral Vem sobrando aqui do lado Vai saindo Tiro de meta Vem passando pelo meio Quebrou de novo ali do lado Vem virando ali no meio da confusão Vem trazendo na correria Vai explodindo Tentou ganhar de novo aqui do lado Vai virando aqui na ponta Virou pra dividida Saiu Dá opção Dá opção Vai lá Vai lá Vai na batida Defendeu Vem de novo Vem pelo meio Chegando de novo ali na marcação Vem trazendo Mandou seguir Falou que não foi nada Chegou Passando Todo mundo Vai chegando ali Na batida Quase 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 Crava Leucássio Tempo Mas você não pode perder Bola no meio do pagode Passou Saiu o lateral Vai virando aqui no fundo Jogou pra dividida Saiu o lateral Jogou na frente De novo ali pro domingo Tentando ganhar Vem pra jogada pisando Vem pra dividida de novo Tentando jogar pela direita Vem na batida Cruzada Defendeu Olha o Gabote Na trave Quase Quase Pela esquerda Tentou aqui do lado Vem fazendo a fita Vai pro cruzamento Tá valendo tudo isso Tirou Tentou explodir Acabou saindo lateral Vem pro domingo de novo Acabou saindo lateral Vai passando de novo ali pro domingo Segura o goleirão Assinale Assinale Cravé do Grêmio Gabi Gabi é o nome da fera Ampliando o marcador Vem jogando pelo fundo De novo ali do lado Pela esquerda Tentou dormir na saia Vem pro meio de novo Tentou virar na jogada Vem trazendo de novo ali na bola Vem buscando aqui na correria do lado Vem levando Passou na marcação Vai pro cruzamento Tá parado ali o jogo Tá parado ali o jogo Autorizado Vem na bola Fingiu que não foi Vai na batida Ficou na zaga Desviou Salvou Vai pro rebote Defendeu Tirou Tá valendo tudo isso Virou Virou lá na frente Aí na batida De novo Saiu Tira direto Tentou pro domínio Ficou na jogada de novo Vem buscando ali com ela Vem tirando do jeito que dá A domínio de novo Jogando no meio do palco De cabeça ganhou Vem pro meio de novo com ela O Pietro Tentou rodar ali o B Conseguiu cortar Vai saindo Vai saindo ali lateral Vem pro domínio de novo Vem chegando lá no meio da confusão Vem chegando ali pra jogar A jogada aqui do lado Olha a batida Segura Vai quebrando a bola Pro meio do jogando Joga pro domínio E de novo ali do lado A bola sobe Vem chegando de novo ali na ponta Explodindo Tentou chegar no fundo Vem pra correria Protegeu Tentou ganhar Vem virando No bate e rebate De novo na bola Chegando de novo pro corte Chega aqui na finta Vai levando Tentou virar de novo Lá na frente Tentou virar de novo Vem explodindo na marcação Quebrou de novo aqui do lado Vai chegando aqui na ponta Fez a finta de novo Jogou na frente Vem correndo pela direita Sobrou com o burguinha Vai bater Cortou o marcador Vem conseguiu dar o bote Entra sendo de novo aqui atrás Tentou virar ali o K1 A bola escapou Deu o tapa na frente Pietro levou Tentou saindo ali lateral Lidro Lidro Mateu Bernardo Segura Ali o goleiro É o Pedro Vita ligação Ficou ali na barreira Voltou de novo Ali com ela no meio Vai passando Segura Parou 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 Joga uma água Joga uma água Joga uma água Joga uma água Autorizado o Pietro Preparou Salvou Vai saindo em lateral Pressiona a equipe do Bragantino Faltando ali na média de um minuto pra acabar Jogou na frente do vale pro domínio Pressionando, saiu Jogando na frente, vai saindo em lateral Acho jogado de novo lá no meio do pagode Aí virando do jeito que dá, vai saindo Lateral vai acabar o jogo Pode ser o último... Fala aí pra mim o que você achou da partida hoje Ah legal, como todas as partidas Além de a gente ter perdido Algumas partidas Eu acho melhor se divertir É isso e conseguiu a vitória hoje, não conseguiu? Não é E vai mandar um beijo pra quem? Minha mãe, meus pais Gabriel, você acreditava que ia fazer um gol daquele? Não Você já fez um gol daquele na tua vida? Não Foi o seu gol mais bonito? Foi Teremos mais? Acho que sim Tamo junto, Batei Valeu E aí, Gustavo Jogou muito na linha, jogou muito no gol Quero saber com você o que você achou do jogo É, eu achei que nosso time do Brasil lá Vamos tocar mais a bola e chutar com o gol Ih, tá preparado pra próxima? Sim Tem vitória? Vai ter vitória no próximo jogo? Sim E vai mandar um beijo pra quem hoje? Vamos Tamo junto, Batei Valeu E vamos pro nosso show do intervalo Você que tá aí, ó Não sai daí E veja quem faz o canal show Vai começar a crescer cada vez mais E pra começar Vamos logo com o nosso patrocinador oficial E já que estamos no show do intervalo Vamos agradecer ao nosso grande patrocinador A Monê Investimentos A Monê Investimentos é um escritório de assessoria De investimentos focado em clientes de alta renda E empresas E a tá credenciada na XP Investimentos O foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente E uma assessoria de qualidade para todos os investidores Se interessou? É só entrar em contato pelo site www.monainvestimentos.com.br O seu patrimônio merece a nossa expertise E claro, vamos agradecer nossos apoiadores O mais novo centro de treinamento de ginásica artística Em Campo Grande Localizado na estrada do Mendanha Número 976 Perto do West Shopping De frente pro Clube dos Aliados Temos aulas para crianças a partir de um ano e meio Até a turma de adulto Vem experimentar o mundo de um outro ângulo Instagram Arroba Ais Ginásticas E o telefone é 219-9312-2279 A Madri Pérola Corretora de Seguros É uma corretora de seguros em geral Seguro de vida, saúde, odontológico Tudo o que você imaginar Se interessou? Entre em contato 219-970-02-9370 Ou pelo Instagram Arroba Madri Pérola Corretora Dom Diego O colégio mais novo de Santa Cruz Com o melhor ensino que você pode ter E claro, com o preço que cabe no seu bolso Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 219-7890-9955 Ou pelo Instagram Arroba Dom Diego SC Lembrando que tem promoção de matrícula Pra quem dizer Que chegou pelo canal O show vai começar Então não perca essa oportunidade E vem trazer o seu filho pra cá E claro, agradecer aos nossos parceiros A Artitu É a melhor empresa de turismo que você pode conhecer Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema Entre em contato 219-9188-2732 Ou pelo Instagram Arroba Arte.e.turismo Onde tem vários pacotes Já prontos E claro Você pode montar o seu Com o preço que cabe no seu bolso Home Estúdio Leandro Você quer ter sua gravação feita? É só entrar em contato e procurar Pois tem o melhor pacote pra você lá Não perca essa oportunidade É um sonho seguro A Prudente Consultoria Pensa o seu futuro hoje Somos especialistas de seguro de auto, saúde, vida e previdência Será um prazer cuidar de você e sua família Entre em contato 219-9184-3788 E feche logo a sua encomenda Não perca tempo A marca do Samista também é a marca da sua empresa E do seu atleta favorito E temos aqui também E temos aqui também um pacote especial Highlights O análise do jogo em nosso programa esportivo Entrevista com o jogo em entrevista com todos os atletas que quiserem ser entrevistados E claro, você que fecha com a gente O canal O canal que você vai ter a melhor transmissão com padrão SVC Especialistas em esportes, principalmente futsal Você tem um canal que vai começar Com narradores profissionais Com melhores momentos E tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor pra você Então não perca tempo Vem com a gente Porque o ano está só começando Vem galera O show vai começar A TV do torcedor Para o torcedor A TV do torcedor